Fala pessoal, o que que tá falando é o Thiago e nesse vídeo vou te dando dicas pra você jogar bem na Liga Estelar, né? A Liga Estelar agora mudou, agora cada um dá um ban e isso é muito, muito bom porque agora você não depende de alguém pra dar um ban, né? Por exemplo, no Maché, tipo, que? Agora sim você pode dar o seu ban, né? E isso é muito bom, né? Lembrando que eu vou estar ensinando principalmente pra modo solo, tá? Mas se você quiser em equipe, é melhor ainda, né? Então, vem comigo. Bom, começando com os bans, né? Que é o que todo mundo começa, né? Cara, quais são os brawlers que estão mais fortes da temporada? Sem sombra de dúvidas, a Eve, ela tá muito forte com aqueles bebezinhos dela que ficam pulando pra lá e pra cá, né? Ela tá insuportável. Então, bane a Eve, ok? Outro brawler também que tá muito quebrado, muito AP, é o Watson, né? Cara, o Watson, a gente achou que ia ficar fraco, né? Pô, perdeu o Tetão Sport e agora, né? Não, ele ficou mais forte ainda, cara. Como assim, velho? Agora ele tá mais forte ainda, mais chato do que nunca. Então, o Watson é a sua segunda ban imensa. E, por incrível que pareça... Sério, mano, por incrível que pareça... Squeak. Sim, mano, o Squeak tá forte, mano. Eu tô até pensando em fazer um rework de como jogar de Squeak, porque ele tá muito forte, velho. Como assim? Basicamente, o que deixa o Squeak forte é o acessório dele, né? O segundo acessório dele. Porque além de mostrar a moita, né? Deixa os brawlers lentos. E é isso. Essa é a pegada. Porque aí o brawler, ele vai cancelar aquela área. E aí qualquer brawler que for naquela área vai ficar lento. E se o brawler ficar lento, meu filho, você pega e mete bala naquele brawler, né, velho? Tá louco. Você dá uns dois ataques do Squeak, não importa se você errar. Você vai acertar. Por quê? Porque o brawler tá lento. O brawler não vai conseguir sair dali. Entendeu? Então isso é muito, muito bom. Então esses são os banimentos que você tem que banir, né? Dependendo do mapa, né? Se for um mapa meio fechado, aberto, né? Fute o brawler, zona estratégica. Aí você pode banir um tique. Porque, né, zona estratégica e pique e gema, o tique é chato pra caralho. Ou então, né, uma tara, né? Uma tara, ela também, ela é muito chata também, né? Dependendo também do mapa, ela é muito chata. E tipo, o caça-estrelas, cara, você meio que pode tirar, né? O Watson, porque o Watson não é tão bom assim no caça-estrelas. Aí você pode pegar e colocar uma Piper ou então uma Belly, né? Porque eles são muito chatos no caça-estrelas, né? Mas fora isso, esses três são essenciais. Mas... Se vocês começarem primeiro, não banem esses, por favor, tá? Não banem esses personagens pra vocês pegarem esses personagens. Porque, cara, como tá forte, vocês vão querer esses personagens, né? Então, tipo assim, se cair vocês primeiro, né? Vocês vão escolher primeiro os Brawlers. Cara, se um aliado seu tiver, ou você mesmo tiver algum Brawler desses, não bane e vai você com esse Brawler. Tipo eu, eu tenho o Watson full. Ou seja, se eu for jogar primeiro, né? O meu time for jogar primeiro, eu não vou banir o Watson, porque aí, né, eu posso ir de Watson, né? Entendeu? O Squeak também, eu posso ir de Squeak, eu posso ir de Eve. Então, eu não vou banir esses Brawlers, né? Eu vou banir outros Brawlers que talvez calteram esses, entendeu? Aí você vai e bane eles, ok? Mas agora, se vocês forem o segundo, né? O segundo a escolher, aí sim vocês vão banir esses daí, tá? Outra coisa também na parte de escolher, né? De seleção. Se vocês forem os segundos, né? Escolhem counters daqueles Brawlers, cara. Eu vejo que muita gente esquece disso, cara. Por exemplo, aquele Brawler colocou um Frank. Cara, quem é que caltera Frank? Qual é o mapa? O mapa é aberto? O mapa é fechado? Tem moita? Qual é o Brawler que caltera o Frank? E o mapa que tem a moita? Pô, uma Shelly, cara. Então vai de Shelly, né? Ou então, sei lá, colocou uma MZ. Uma MZ no mapa meio aberto. Quem é que vai conseguir calterar a MZ no mapa meio aberto? Um Corvo, um Byron, um Edgar, um Leon. Consegue calterar a MZ. Por quê? Porque eles vão de perto e tudo mais, né? É zona estratégica? Ele colocou um Tic. Qual é o Brawler que consegue calterar o Tic? Ah, é um Mortis. Entendeu? Então você tem que pensar assim, tá? Coloca o calter daquele Brawler. E dependendo do time, da composição, vocês conseguem fazer uma composição full calter, velho. Por exemplo, sei lá. Um Tic, uma MZ e uma Piper. Cara, um Mortis consegue calterar a MZ, a Piper e o Tic. Então olha lá, olha lá, né? Uma Pan, ela tem muito controle. E, cara, um Watson consegue também acabar com o Tic e com a MZ, né? Então, tipo assim, é full calter essa composição, entendeu? Vocês podem tirar a Pan e colocar, né? Ou o Squeak ou a Yves. Recomendo a Yves porque, né? Por ser um lançador, a Piper, né? E também a MZ, né? Eles são ruim de perto. Então aquelas pulguinhas vão atrapalhar demais, né? Mas só nisso, cara, vocês já viram que, cara, é full calter, né? Então vai ser muito difícil de vocês perderem, né? A menos que vocês trolem, né? Ou vocês, seus aliados ou os aleatórios. Aí sim, aí que é meio complicado, né? Mas, cara, com essas dicas, você sem sombra de dúvidas consegue pegar, tipo, diamante, mestre, fácil, fácil, né? Então é só vocês seguirem essas dicas, ok? E uma última dica que eu tenho pra vocês é saiba se posicionar. Cara, o que adianta tu ter um Brawler top, isso e aquilo? Tu ter uma composição top, full calter. Mas vocês não sabem qual é o lugar de qual Brawler, né? Então aí já complica, né? Por exemplo, cara, um Mortis. Um Mortis, ele é lateral. Então você vai querer uma lateral meio fechada, né? Com um Mortis, entendeu? Então você vai nas laterais. Ok. Um Watson, ele também é lateral. É lateral. Você vai querer ir com o Watson na lateral. Uma Eve. Bom, a Eve, ela é mid, né? Você vai querer ir no meio com a Eve. O Squeak, ele pode ser tanto uma lateral quanto um mid. Aí vai depender da sua composição. Se tem dois laterais, o Squeak vai mid. Agora se tem um mid e um lateral, aí o Squeak vai lateral, entendeu? Então vocês também tem que ver esses conceitos, tá? E tipo assim, Brawler assassino sempre vai ser lateral. Não tem Brawler assassino que seja mid, tá? Então não vai de full assassino, tá? E também não vai de full controle, né? Porque se vier um Brawler assassino, acaba com controle. Então vocês tem que pensar bastante, né? Lembra que eu disse, escolha os counters no mapa certo, obviamente. E se vocês forem o primeiro, pega os melhores Brawlers e bane os counters deles, ok? Se vocês forem o segundo, aí sim vocês bane os melhores. E aí, tipo, cara, pega o counter dos adversários, né? Ou seja, ele pegou um, você vai lá e pega o outro que countera aquele. E aí vocês ficam de olho assim, entendeu? Então é pra isso que serve a Liga Estelar, né? É uma estratégia que você monta. E você ouvindo isso, né? Você deve pensar, pô, é muito difícil. Você tem que calcular isso, aquele, aquele outro. Cara, não é nada, cara. Tem vários sites, várias coisas que mostram qual Brawler é counter de qual. Qual o melhor Brawler pra mapa. E isso, se você quer aprender a jogar Brawl Stars, você vai ter que pesquisar, né? Se você quiser jogar uma Liga, né, ou um desafio, você vai pesquisar isso. Então, cara, eu tô só fazendo um favor pra vocês, mostrando, né, algumas dicas e estratégias que os profissionais usam pra pegar mestre, né? Então, eu recomendo vocês usarem essas dicas. Que certeza, cara, vocês vão pegar mestre fácil, né? Não fácil, fácil. Nossa, foi muito fácil. Mas vocês não vão passar tanto trabalho e tanta dificuldade assim, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero ter explicado mais ou menos as dicas, como é que elas são e também ter ajudado vocês, beleza? Agora, talvez a Liga Estelar não esteja tão ruim como antigamente, né? Ela ainda tá ruim porque você não pode sugerir algum Brawler pra aquele cara. Mas, cara, ela tá melhorando, ela tá melhorando, né? Aproveita aí e assista esse vídeo aí que tá passando na tela pra quem sabe você ter uma ótima movimentação ou então uma ótima mira, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fui!